A nossa sacralidade, apenas no formato litúrgico que ela tem hoje, data mais de 10 mil anos. Ou seja, nós estamos na terra, estamos no mundo há mais tempo que os judeus. No entanto, é coisa de preto, e se eu estou com essa boneca da Oxum, aqui nós vemos um simbolismo da beleza, da feminilidade, da fecundidade, das águas doces. Mas no entanto, isso aqui é visto como demônio, como coisa ruim, como encosto. Se eu, nesse momento, estivesse vestido de paletó e gravata, se eu estivesse com uma bíblia debaixo do braço, se eu estivesse com uma batina, com um clérgico, com uma cruz de cardeal ou de bispo no peito, a aceitação de você que está nesse exato momento assistindo seria outra. Mas quando eu estou com um brajá, quando eu estou com um rongebe, quando eu estou com um fio de contas, de uma sacralidade africana, é coisa do diabo, é coisa de satanás, é coisa de ignorante, é coisa de gente que é abominação aos olhos de Deus. Que Deus, amor, é esse que não aceita a divergência, que não aceita a diversidade, que não aceita a pluralidade. Nós, afros religiosos, somos cidadãos. Nós pagamos impostos, nós ajudamos a construir a história desse Brasil. Lembre-se, senhores, que toda a riqueza do Brasil se fez em 350 anos oficiais de escravidão do povo negro, de pretos. E quando esses pretos chegaram no Brasil, não eram cristãos e foram obrigados, forçados a serem batizados. Nós somos a resistência. Então, é hora daqueles que dizem, somos cristãos, somos seguidores do Deus, amor, do Deus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, amai o vosso próximo. Nos amarem como nós somos, respeitando nossa individualidade, respeitando nossa identidade étnica, respeitando a nossa sacralidade. Eu não tenho que me esconder, eu não tenho que esconder minhas divindades. Não tenho vergonha da minha identidade. Não tenho vergonha do que sou. Não tenho vergonha de ter a pele preta ou de ter correndo no meu sangue, o sangue negro, como no meu caso, é de uma bisavó nascida em 1864 dentro de uma senzala. Se a sociedade caminhar nessa perspectiva de respeito e aceitação ao que é diverso, a diversidade étnica, cultural, de gênero, política, de ideologia, de certo nós seremos um país muito melhor de se viver. Legenda Adriana Zanotto